A gente aprende desde muito cedo de que tem alguns espaços que não são para nós e um deles é a política. Nós somos a maioria do eleitorado, mas ainda não tem essa representatividade no parlamento em nenhum lugar. É vergonhoso 10% de mulheres no Congresso Nacional. Nós temos a mesma capacidade política, geopolítica, social, até mesmo de entendimento, porque o nosso entendimento político é o entendimento de vivência. Nós demos poder e voz apenas a um grupo pequeno de pessoas, que são homens, héteros, cisgêneros e brancos. O conservadorismo tem crescido, o feminicídio tem aumentado. Todo dia dizem não para nós vários e todos os dias a gente pega esse não e vira o jogo. Ter mulheres na política, ter mulheres nos espaços de poder, educa a população. As mulheres não poder é fundamental para a gente garantir esse enfrentamento, porque esse olhar é nosso, essa ocupação de espaço é nossa. Eu sempre acho que se você não sente determinadas questões, você não tem razão para fazer determinadas defesas. E essa corrente de todas as mulheres faz com que a gente ocupe juntas esse espaço. Eu continuo sonhando com um mundo melhor para a sociedade. E um mundo melhor para a sociedade só se faz com igualdade entre homens e mulheres. E um mundo melhor para a sociedade.